Olá, boa tarde, meu nome é Cybele, eu sou aqui da Escape Fenix Centro Automotivo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o fluido de freio, que é um item geralmente esquecido pelos clientes. Aqui na Escape Fenix a gente faz esses testes, dentre outros testes. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente não pode esquecer esse fluido de freio. Eu tenho aqui a água, aqui o nosso fluido de freio. O que acontece? O fluido de freio absorve a umidade do ar, por isso que fica com água lá e é necessário fazer a substituição. Então tem que fazer a troca desse fluido de freio. Então agora eu vou fazer aqui para vocês o teste de como é preciso fazer essa troca. Eu vou por aqui na água. Olha só. Vermelho, precisando fazer a troca, mas aqui é só a água mesmo, tá? Agora com fluido de freio. Legal, tá vendo? Verdinho. Vamos ver como está o carro do cliente? Ó, passou a hora da troca, tá vendo? Então esse teste é muito importante para o sistema de freio funcionar corretamente. Nesse caso, o carro do cliente está precisando fazer a troca. Vem para a Escape Fenix. Aqui, além desse teste, a gente realiza mais de 50 outros testes. Agende agora mesmo a sua revisão com a gente. Tchau.